Eu tenho um Deus Por mais pressão que seja A situação com glória em testar A palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me domar Por mais pressão que seja A situação com glória em testar A palma de suas mãos Todo dura uma noite mais alegria Ela vem dando amanhã Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Choro por uma noite mais alegria Ela vem dando amanhã Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Todavia me aleitarei Todavia me aleitarei Todavia me aleitarei Ainda que a piqueira não conheça Que não haja fruto na vida E o fruto na libera vida Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei